Eu sou a Marnene, eu sou a Benedita, o Adriano, Adriano Banda Silva, depois o André Banda Silva e a Vanessa Cristina Banda Silva e o mais novo o Gustavo Banda Silva também. Mas a infância deles, eles mesmo falam que foi muito boa, foi humilde, mas assim, muito boa, porque era chácara, minha sogra lá numa chácara e eles brincavam na terra, eles brincavam com subir nas árvores, sabe, tudo brincadeira mesmo de, nossa, você via, sabe, e hoje eles falam, mãe, a minha infância foi muito boa. A gente morava na Santa Cândida, foi lá que meus filhos praticamente foram criados, quando a gente conseguiu comprar aqui, aqui é Vila União, aí a gente veio pra cá, já tá virando uns 30 anos que a gente tá aqui. O Adriano veio e ele tava fazendo colegia, o último ano do colégio. Aí daqui ele ia estudar lá no Guanabara, né filho? E os restos estudou tudo aqui no Caique. Essa casa foi uma conquista. Muito suado. Eu gosto de Campinas, eu saio fora, já trabalhei fora, no Rio de Janeiro, trabalhei em vários lugares, mas é meu lugar que não tem jeito. A hora que eu chego aqui, o mundo ator, entendeu? Olha que eu sou de Minas, hein? Eu adoro Campinas. Aqui eu consegui tudo, né? Meus filhos, minha casinha, minhas freguesas. Aí eu comecei a aprender, né? A minha vizinha falou, quer aprender a fazer salgado? Não é japonesa ela. Eu falei, ah, eu quero. Ela falou, eu vou ir te ensinar. E ela me ensinou a fazer a coxinha, a empada e a esfirrinha. E aí as outras coisas, eu fui procurando, procurando e acabei fazendo todo tipo de salgado. E o bolo, tinha uma vizinha que fazia bolo pra fora também. Ela me perguntou se eu sabia assar bolo e rechear. Eu falei assim, ah, isso eu sei, né? Que eu gosto muito de cozinha. Aí ela falou, então você assa o bolo, recheia e me chama que eu venho aqui te ensinar a confeitar. Aí aprendi também a confeitar. Então eu já preparava a festa pra eles. Fazia o salgado, fazia o bolo e conseguia fazer a festinha pra eles todo ano. Aí o pessoal vinha nas festinhas deles e comia o salgado, o bolo e adorava. Ah, faz pra mim, faz pra mim. Quando eu vi, eu já tinha pego vários bares, tava pegando várias festas. Aí fui aprendendo a fazer tudo, docinho, tudo e já montava uma festa. Era o dinheiro que eu ganhava quando eles estavam todos pequenos, né? Eu trabalhava de encanador. Depois passei a encarregado numa firma e tem 35 anos de profissão. Meu filho praticamente foi criado lá. O Drana era novinho, quando ele entrou. Bom, primeiro ele jogava muito basquete. Até esses dias a gente passou lá na Unicamp e meu marido mostrou. Falou, aqui que eu vim a trazer pra jogar basquete. Então eu pensava, vai ser um jogador de basquete, né? Aí passou. Aí ele começou a fazer rap, a cantar. Aí ele e o irmão, ele escrevia muitas músicas, ele achava caderno. Até há pouco tempo eu achava caderno dele aí, assim, com músicas, assim, com letras, assim, maravilhosas. Aí eu pensei que eles iam ser cantor. Aí gravou um CDzinho, aí direto cantava por aí, né? Primeiro ele fez economia na PUC. Começou, né? Começou. Dez meses e... Mais, né, filho? Dez meses, acho. Aí ele tinha que trabalhar comigo lá, era pesado, não é, igual, né? Tinha que trabalhar duro, não ter dinheiro nem pra nada, né? E pagar ainda, que aí o que ele recebia praticamente pagava coisa, não sobrava nada pra ele. Então acabou sufocando que ele acabou saindo fora. Isso aí. Também não era o que aconteceu. Aí passou um tempo, ele fez o cursinho no Everton. Ah, fez o cursinho no Everton. Deu que deu uma força violenta pra ele. E logo na primeira turma, não foi? É. Logo na primeira turma, ele passou. Aí é daqui, daí depois ele conseguiu entrar na Unicamp. Nossa, a gente foi agora, hein? Filosofia. Aí ele começou um curso de filosofia lá. Faltava um ano pra ele se formar. Eu lembro que a professora... Estudava o dia inteiro, ficava lá até... Estudava o dia inteiro, ainda ficava na secretaria até meia-noite quase. Trabalhando. Era uma correria danada. Ia cedo e voltava. Aí trancou. Um trancou e começou a outra, né? Aí a outra e terminou. Aqui é a pedagogia, não é isso? Ele casou com a Sibeli, né? E tem quatro filhas mulheres. Lindas. Ele é muito, assim, gosta de coisas retinhas. Ele, sabe, não é ambicioso. Ele é tranquilo. Ele é feliz do jeito dele. E as meninas dele vêm vindo igual, você acredita? Vêm vindo igualzinhas as menininhas dele. Sabe, tem orgulho da cor. Ele sempre teve. E elas também vêm vindo com a cabeça... De ver que gracinha. Bem esclarecida mesmo. Mas a gente dá todo apoio. Tudo que eles fazem, nós damos apoio. A gente nunca fica com o outro. A gente sempre ajuda. No que for possível. E sempre apoia. É a vida deles, né? Eles têm que escolher. E ele gosta muito, né? Tá, que confie nele. Que a principal, ele é honesto, né? Trabalhador. E que eu tenho certeza que ele vai ser um bom vereador. Eu faço só um bom.. Eu não me engano. E aí Eu tô comamba, né? E aí Eu tô com... Obrigado.